Salve pessoal, belezinha? PP de G na área com o Microsoft Rewards, o mais próximo possível. A gente vai começar agora com esse horário diferenciado, né? Tentando pegar aí mais próximo da atualização. Toda terça-feira às 14h, reseto aqui os Microsoft Rewards com os novos jogos e etc da semana, ou mensal, que é no caso hoje. Mês de lançamento do Xbox, novos consoles, Next Gen, beleza? E vamos ver aqui o que nos reserva. Primeira tela aqui, a gente já de cara, vamos pegar o tesouro semanal aqui. Earn Now, 100 pontinhos de tesouro semanal. Deixa eu ver se eu fiz alguma conquista nessas últimas 24 horas. Não fiz nenhuma conquista nas últimas 24 horas. Eu estou mantendo esse mais 50 aqui, tá funcionando perfeitamente, beleza? Às vezes não pipoca na hora, mas uma ou duas horas depois você pode entrar aqui pra resgatar seu mais 50 pontos. Série semanal, estou conseguindo me manter na série semanal. Estamos na semana 6, ou série de 5 semanas. Eu já fiz 5 semanas, estou na semana 6, beleza? Uma propagandinha, abro o aplicativo 3 vezes e ganho 200 pontos. Então eu não vou conseguir completar hoje. Depois eu volto aqui novamente, reservadamente, beleza? Watch Dogs Legion, mais 250 pontos. É só pegar uma conquista para quem comprou ou ganhou o jogo, beleza? Mais 6 mil do Assassin's Creed Valhalla. Eu devo pegar esse aqui, com muito orgulho, mais 6 mil pontos para a continha. Gears Tactics, deixa eu ver quanto que está o Gears Tactics. Lembrando que, para quem é assinante de Xbox Game Pass, vai poder jogar sem custo. Show, R$199,00 de preço antecipado. Disponível dia 10 de novembro nos seus Xbox Series aí, beleza? Vai dar para jogar no Xbox One também, mas com a enhança de upgrades aí nos novos consoles. Show de bola, Destiny Beyond Light. Deixa eu só confirmar aqui. Aquele valorzinho, R$107,00? Eu ia falar aquele valorzinho de 40 e pouco, não é. Essa aqui é uma DLC, né? Não é o passe de temporada ou aquelas moedinhas, nem nada disso. Por isso, 4 mil pontos, beleza? Se fosse jogo, geralmente o jogo preço cheio é R$6.000,00. Quando é passe de temporada, é R$2.500,00, beleza? Black Ops Cold War, mesma coisa. Só que esse aqui deve estar R$280,00, o jogo base, né? R$251,00. Ó, estamos com promoção. Está com 20% de desconto ou 10%, não sei. Beleza? Acho que 10%, né? Enfim, vamos lá, algumas propagandinhas aqui. Depois eu abro a propagandinha do YouTube. Lembrando que mais 5 pontos dessas propagandas do YouTube está rolando todo dia. Já faz mais de um mês. Então, são uns 150 pontos por mês aí, não perca. Beleza? Vamos dar uma olhada nos jogos, que é o que me deixa mais curioso em relação a isso aqui. Vamos lá, resetou aqui também, né? Lembrando que se você fizer isso aqui durante o mês, geralmente 45, durante 23 dias seguidos certinho, você consegue fechar mil pontos no Microsoft Rewards, completando jogar com Game Pass e fazer logo no app todo dia durante 23 dias. São 45, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Jogos. Dirt 4, claro, né? Obviamente. Estimulando você a comprar o Dirt 5. Eu já ouvi relatos, assim, elogios quanto à funcionalidade do Microsoft Rewards empurrando você para um funcionamento orgânico, né? De você conhecer os jogos e estimular você a comprar jogos, porque você vai fazer aqui 5 mil de distância viajada no Dirt 4. Lembrando que isso é semanal, não é para hoje, beleza? E, dependendo se você gostar ou não, você vai adquirir os 5. Está aí na mão já, vai lançar dia 6 de novembro. Show! Until it goes, vamos arruine o dia de todos. Bom, membros Xbox Game Pass Ultimate, mais 25. Pelo título aqui, é só você iniciar o game que já ganha. Vou até confirmar isso agora mesmo. É isso aí mesmo, show! Mais 25 pontos na conta. Volta lá. Então, já jogamos um jogo do Game Pass, então já completou mais 5 aqui também. Depois eu entro com o meu OPP. Conquiste mais pontos, desbloqueie 3 conquistas ou jogue 3 títulos. Dá para fazer agora, mas para não ficar um vídeo muito longo eu não vou fazer. Conclua 4 solicitações diárias, vai completar amanhã. E o Dirt 5 aqui, beleza? Ganhe uma conquista no Game Pass. Talvez esses 5 mil aqui gere uma conquista. E você vai conseguir completar isso aqui também, de quebra. Novato em solicitações. 4 solicitações semanais, facinho. Você vai completar essas aqui e vai ganhá-las. Jogue 4 títulos, você não precisa esperar. Esses 2 aqui, você pode pegar mais 2 e jogar e completar também. Conclua 4 solicitações semanais. Essas aqui só vai dar para completar semana que vem. Jogue 10 títulos diferentes. Até o final do mês dá para completar de boa na Lagoa. Essa opção aqui, não se preocupe. Conclua 12 solicitações diárias semanais. Mesma coisa de toda semana, de todo mês. 100 pontinhos, pontuação importante, mas é tranquilo. Naturalmente você vai completar isso aqui. E esse aqui é o que eu falei. Os mil pontos, você tem que fazer 45. Duas por dia. Com 23 dias você faz 46 solicitações. Mês passado eu dei mole, quase perdi. Eu fui completar isso aqui. Faltando um dia para terminar. Beleza? The Jackbox Perry Pack 4. Não gosto desse Jackbox aqui. Provavelmente esse aqui eu não vou completar. Você tem que jogar com outros players. Não tem tradução. O jogo é totalmente em inglês. Enfim, se eu arrumar uma forma de completar essa solicitação mensal aqui de forma mais fácil, eu venho trazer vídeo para vocês. Show de bola? Pilars of Eternity, The Hot Secret Mix. Nem precisa. Eu vou fazer um videozinho, não custa nada. Para a gente... Deixa eu deixar ele instalando aqui. Para a gente ver quanto tempo leva. E aí eu faço um video mostrando para vocês. Caso vocês deixem para fazer mais para frente, já vai ficar a dica aí. Beleza? Black Desert Online. Deixa eu ver qual que é a missão. Ganhe 2000 Gifted Cells Swords. Provavelmente deve ter algum pacote de presente por você entrar no jogo. Alguma coisa assim. Eu vou ver como é que é isso aqui. Beleza? E aí vem fazer vídeo no canal também. Resident Evil 7. Plyle Harzard. Eu não sou muito fã desse game. É... Por causa de... Medo. Sei lá. Eu acho pesado, tá ligado? Muita violência. Enfim. E eu não joguei o Resident Evil 7. Pouco por conta disso. Eu já vi pessoas jogando. Falei. Cara, eu não vou conseguir jogar isso aqui, mano. É muito forte o jogo. Os caras vêm. Cortam. Te atacam. Assim. Ah! Enfim. Obtenha 7 itens. É... Deve ser molezinha também esse aqui. Porque deve envolver arma. Plantinha de cura. Eu não sei como que é esse jogo aqui. Beleza? Então. Enfim. Eu acho que nem é nessa pegada, né? Resident Evil 7 é meio... Diferentinho. E... Jogos do Game Pass. Em qualquer lugar. Quatro vezes. Instale cinco jogos usando o aplicativo. Ó. Cara. Quatro vezes os pontos. Eu não sei se isso aqui vai dar 400 ou vai dar 100. Eu vou fazer um teste depois. É... Dá até pra fazer um vídeo. Falando sobre isso. Vamos ver se eu faço hoje ainda. Pra já ficar bem rapidinho no mês, né? Como informativo aí pra galera. Beleza? Bom. É isso aí. Entramos no mês de novembro. Lançamento de Xbox Series. Consoles Next Gen. E esses são os primeiros jogos que a gente vai desfrutar no Microsoft Rewards. Beleza? Minha opinião tá interessante. São jogos diferentes. Eu acho que faltou um jogo de corrida. Eu gosto quando eles colocam gêneros diferentes, né? É... E sempre comento que eu prefiro que você jogue os jogos e não só executem pra que vocês testem, né? De repente comprem o jogo, etc. e tal. Ou jogue a próxima versão do game, né? Que às vezes... Igual eu falei aqui. Por exemplo, aqui tá a emissão do Dirt 4 e tá sendo lançado o Dirt 5. Beleza? Bom. Finalizamos aí. Bem tranquilinho, né? Sem muitas delongas. E... Microsoft Rewards é isso aí. Lembrando, eu estou quase... Ó, já até... Já até entrou no game aqui. Deixa eu encerrar ele aqui rapidinho. Depois eu jogo. É... Lembrando que... Eu... É... Cara, eu recomendo muito o Microsoft Rewards que você faça. Porque... É... Eu fiquei juntando pontos durante uns dois anos no Microsoft Rewards. E... Quando eu resolvi resgatar os meus pontos, eu resgatei quase um ano de assinatura. Eu já resgatei nove meses de assinatura só em 2020. Quando entrou, né? Aqui pra resgatar. Porque tinha saído essa opção aqui. Isso aqui tinha saído. E aí agora voltou. Eu já consegui resgatar nove meses. Já tô indo pra duas... Pra mais um, ó. Eu vou conseguir em um... Eu... Eu assinei três anos de Microsoft Word Game Pass Ultimate, né? E graças a Microsoft Rewards, eu assinei três anos e vou ganhar mais um. Praticamente. É... Tem alguns jogos que eu vou pegar aqui daqui pro final do ano. Que vão me dar praticamente mais um mês. É... Que eu vou pegar aqui o Assassin's Creed Valhalla. Com certeza vai entrar aqui também o Cyberpunk. Então já é um mês praticamente só comprando dois jogos pra jogar. Vão completar com isso onze meses de graça que eu vou ganhar. De serviço. Só... É... Completando as pontuações aqui. Beleza? Então compensa demais. Não demole. Não fique. Não perca tempo. É... Participe do programa Microsoft Rewards. Beleza? Hoje a gente tá soltando vídeo cedão aí. Obrigado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Tamo junto. Acho que live mesmo à noite. Só amanhã. Eu devo soltar mais um, dois ou três vídeos hoje à noite. Sobre o Microsoft Rewards aqui. Vou dar uma olhadinha. É... Se tem alguma dica, alguma coisa assim pra passar. E adiantar pra vocês já que a gente tá no comecinho do mês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Obrigado aí pela presença no vídeo. Comente alguma coisa. Fui!